Estamos chegando no Natal, então no decorrer agora metade de novembro e metade de dezembro vou trazer várias dicas, sugestões de enfeites de Natal, ok minha amiga? E para iniciar, vamos aprender essa flor natalina fácil de EVA. Muito fácil de fazer, linda, dá para você decorar toda a sua casa, sua árvore, enfim. Então, vamos aprender? Oiê minha amiga, tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito aqui no canal, minha amiga, para tudo, se inscreva, ative o sininho porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você é um artesanato como eu, você está no lugar certo. Então, esse é um grande motivo para você se inscrever agora. Combinado, minha amiga? E outra coisa, se você gostar da dica, gostar do passo a passo, deixa um like aqui para mim porque o like é muito importante. Com ele, eu vou saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. Então, sempre que você gostar de alguma coisa que eu trago, deixa um like para mim. Tá bom, minha amiga? Bom, para iniciar, vou disponibilizar para você o molde das pétalas lá no meu blog, tá? O molde está disponível lá. É só ir lá e imprimir, tá? O link está aqui na descrição. Bom, eu já recortei aqui as minhas pétalas, tá bom? São cinco pétalas e eu coloquei três tamanhos lá no molde, tá bom? Nós vamos fazer a flor maior. Bom, esse círculo aqui não tem molde, tá? Eu cortei a mão mesmo e não tem o molde do círculo, tá? Da bolinha. Então, você vai fazer decorrer o tamanho da sua flor. Bom, vamos pegar a nossa pétala com o glitter virado para cima e essa pontinha que está cortada, tá vendo? Vamos dobrar dessa maneira e fazer tipo uma pincinha, olha. Tá vendo, ó? Vai ficar assim, ok? Aí, você vai pegar a cola instantânea e vai pôr um pinguinho de cola. Bem fácil. Aí, você pressiona bem e espera secar, tá? Ela tem que ficar bem retinha para ficar um acabamento perfeito, tá bom, minha amiga? Deixa secar e ela vai ficar assim, ó. Nesse formato, olha. Bem fácil, né, ó. Bom, vou dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo para deixar um recadinho para você, minha amiga iniciante ou até mesmo uma artesã já avançada, profissional que está com um grande problema com o seu estoque. Você está com o seu estoque abarruado, cheio de coisas lindas, maravilhosas que você faz só que você não está conseguindo vender. Então, minha amiga, eu tenho a solução. Eu vou te dar um presente que é um mini curso com sete aulas com a Karine Otto de como vender o seu artesanato. Não é bacana, minha amiga? Muito bacana, porque ele é gratuito. Só que para você ganhar esse mini curso, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, continuar assistindo o passo a passo, que lá eu vou te explicar como você vai ganhar o mini curso. Combinado? Então, termine de assistir que eu te espero lá. Bom, vamos fazer novamente, ó. Você vai pegar a pontinha que está cortada, vai dobrar, vai fazer uma pincinha, tipo uma pincinha na ponta e pôr um pinguinho de cola. Certo? Aí você pressiona bem para colar, tá bom? E vai ficar assim, ó. Eu já fiz as minhas cinco pétalas. Ó, agora nós vamos unir e montar a nossa flor. É bem simples. Vamos passar cola nessa parte aqui da flor, tá vendo? Na lateral. E unir uma na outra. Dessa maneira, ó. Nessa posição, tá? Então, você vai fazer isso com todas as pétalas. Passar a cola na lateral e unir as pétalas, tá bom? Bem fácil, né, amiga? E com isso, você pode fazer várias, de várias cores. Enfeitar a sua árvore, enfeitar as suas paredes, a sua porta, fazer uma guirlanda, enfim. Muita coisa você pode fazer com essa florzinha fácil, natalina, tá bom? Ó, vai ficar dessa maneira. Aí você ajeita ela direitinho, tá? E o acabamento é a bolinha. Tá? Como eu falei, não precisa de molde. É só você cortar do tamanho da sua flor. Ajeitar direitinho e colar no centro da flor, olha. Muito fácil, né, amiga? Então, é isso, ó. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, vou trazer várias sugestões, dicas de Natal pra você, tá? No decorrer do mês de novembro e dezembro, tá bom? E se você gostou, deixa um like aqui pra mim, minha amiga, que isso é muito importante. E eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos, que eu vou te esperar lá, tá bom? Beijo e tchau, tchau! Então, minha amiga, não foi fácil esse passo a passo? Demais e muito bacana, né? Então, é isso. Faça e venda. Esse é o lema aqui do canal. Tudo que eu trago pra você, minha amiga, é pra você fazer e vender. E é claro que se você quiser presentear, vai ser um presente muito bem recebido e eu tenho certeza que a pessoa vai amar, tá bom? Agora você deve estar perguntando, Debbie, cadê o mini curso que você prometeu? Simples, minha amiga. Basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar o seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora. Caso eu demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, amiga, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu envio pra você, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do passo a passo. Se gostou, não esquece do like, amiga. Não te custa nada. Pra mim, ele é muito valioso. Então, deixa um like aqui pra mim e também os seus comentários. Eu amo, adoro responder. Então, pode falar o que você quiser que eu vou responder, tá bom? Críticas, sugestões, opiniões, o que você quiser comentar. Se você gostou, se você não gostou, não importa. Eu vou te responder, tá bom? Então, um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!